Olá amigos, eu sou o Nuno e bem-vindo ao Como me Faço. Amigos, hoje vamos fazer uma receita totalmente diferente. Eu estes dias fui às compras, fui ao supermercado Mercadona e vi lá um preparado de pão de ló. E eu pensei, por que não fazer este preparado aqui no meu canal para testar a ver se o preparado de Mercadona realmente vale a pena ou não. É poucos ingredientes, é fácil de fazer e depois vamos também ver o resultado, se realmente o pão de ló de preparado de Mercadona é bom ou não. Amigos, também vos peço para deixar aquele like, pois que é muito importante aqui para o canal e é você que é novo, se até agora não subscreveu, subscreva e também ative o sininho para receber todas as notificações e para vocês que já me seguem, como do costume, um beijo e um abraço e sem mais demora, amigos, bora lá para o vídeo. Amigos, é este preparado que eu vos estou a falar, que eu vi este preparado em torno Mercadona e resolvi fazê-lo. Aqui diz preparado para pão de ló, basta adicionar água, por isso já deve ter ovos em pó, deve ter a matéria toda prima, a matéria prima toda aqui, eu por acaso não a li, mas vocês claro que vão ter oportunidade se quiserem testar também depois comprar, li isto por maior, já liguei o meu forno a 180 graus como pede aqui com a resistência de cima e de baixo, tanto dá para cozer numa forma destas de buraco ou também em barro, numa forma de barro, eu vou testar naquela forma e a única coisa que aqui pede é 200, não, 500 ou 200, deixem-me cá ver, não, é 200 mililitros de água ou meio litro de água com 500 gramas, eu já estava a confundir as gramas, é 500 gramas de pó com 250 gramas ou 250 mililitros de água, aqui diz que adicionar tudo, a água com o preparado bater em 3 minutos na velocidade mais lenta e depois mais 8 minutos em velocidade mais rápida, vamos então testar isto para ver se realmente o preparado de pão de ló do Mercadoana realmente vale a pena ou não fazer em casa, por aspecto que tenho aqui a foto dá aspecto que realmente está um pão de ló bonito, por isso vamos testar se realmente é tão bom como está aqui na foto. Ora então, na batedeira, eu aqui na tina da batedeira vou então adicionar 250 gramas ou 250 mililitros de água, como vocês sabem a água pode ser ou grama ou mililitro, se for óleo ou azeite, claro que não vai dar resultado e eu tenho aqui 250 gramas de água, vou então agora colocar o preparado cheiro, cheiro a produto, cheiro a farinha já com os seus condimentos já todos cá dentro vamos então adicionar, está amarelinho, por isto deve dar um pão de ló amarelo, vou só envolver assim primeiro vamos colocar agora na batedeira e vamos então deixar bater 3 minutos em velocidade lenta Amigos, está quase a terminar, o meu forno já pitou a dizer Nuno está pronto, o pão de ló pode vir para o forno é bom que ele esteja assim um pouco à temperatura, então está os 3 minutos o que eu reparei para que serve os 3 minutos é envolver a água com o preparado por isso está a formar uma massa bonita, para já está ok vamos agora pôr na velocidade máxima, mas eu só vou bater, a minha batera tem de 1 a 10 e vou bater a 8 não vou bater mesmo na máxima de todo, porque a minha tem bastante potência se a vossa não tiver não muita potência, se a vossa não tiver, então coloquem na máxima vou então, olha, assim acho que é exagerado, vou bater assim e agora vou contar 8 minutos e depois então, nos 8 minutos, paramos Amigos, já se passaram então os 8 minutos, está realmente uma massa, parece feito na parcelaria tem cheiro de pão de ló, para já está tudo ok aqui também diz para usar uma forma de buraco ou de barro eu vou usar de buraco, se for de barro tem que ferrar com papel se for esta tem que untar com manteiga e farinha, mas eu vou ser mais prático eu vou usar o desmoldante, que é a gordura que se usa para untar as formas, isto é fácil de encontrar hoje em dia vou então untar esta minha forma tem 24 centímetros de diâmetro e 9 centímetros de altura vou agora colocar a massa, eu espero bem que a massa não esborde fora, não sei como é que isto se cresce muito, se cresce pouco, a receita não diz o tamanho da forma por isso eu vou usar esta, creio que ele vai dar uma boa crescidela parece aquela massa de pão de ló que eu fiz na semana passada, para mim está top vou só alisar mais ou menos, tentar não sejar muito as beiras da forma, para depois o pão de ló ser bonito ok, aqui também diz que deve cozer então a 180 graus, mais ou menos por 31 minutos eu vou pôr os 31 minutos, mas claro que quando estiver perto do fim se ver que já está com a cor ideal, faço o teste do palito e se estivesse a corretir, se não espero mesmo que deia então os 31 minutos vamos agora apontar aqui os 31 minutos start e agora então vou levar ao forno 31 minutos a ver depois o resultado amigos, o pão de ló tive realmente 31 minutos retirei-o, não baixou e as indicações dizem que deve-se desinformar com ele quente por isso eu vou desinformá-lo no estante está ok, vou agora virá-lo e temos aqui o nosso pão de ló tem bom aspecto não vou dizer que não, tem agora só partindo mesmo uma fatia para ver a textura por dentro se tem fofura e depois também temos que provar em termos de paladar se realmente tem sabor do pão de ló ou se tem aquele sabor industrial por isso vamos partir uma fatia para vocês verem vamos então partir uma fatia do pão de ló vamos ver o resultado está um pão de ló macio para ser de compra não está mal temos que então provar o pão de ló realmente está macio não vamos dizer que não está está, está fofo tem uma cor amarelinha e agora vou provar vou provar a parte do miolo ele realmente fofo é o que eu posso dizer tem sabor a pão de ló é macio se me derem a escolher fazer um bolo destes ou claro fazer um tradicional eu preferi o tradicional porque tem aquele sabor mesmo da tradicional apesar que este é muito bom também também tem fofura é realmente um pão de ló bom rápido de fazer e este preparado custa 2,90€ em tono mercadona testei voltaria a comprar sim, voltaria a comprar se fosse para fazer um bolo rápido e que não tivesse grande tempo se não fazia um caseiro tem outro também pão de ló de lá também um preparado onde eu vou vos fazer também um vídeo e se vocês realmente gostaram deste tipo de vídeo então comentem a dizer Nuno continua a fazer deste tipo de vídeos que eu então tentarei fazer mais vídeos assim a preparar já bolo já praticamente confeccionados onde só temos que mostrar a água ou os ovos como preparados e vamos ver os resultados e eu como pasteleiro vou dar o meu feedback se realmente é bom ou não não está mal como eu vos disse é bom come-se mas prefiro os das nossas pastelarias amigos muito obrigado por assistirem mais um vídeo meu então vou vos pedir para visitar também a página de facebook e também o instagram não se esqueçam de partilhar nas vossas redes sociais e não se esqueçam então de comentar se querem que faça mais vídeos tipo estes amigos muito obrigado por tudo fique com Deus e até à próxima receita